Música Direção Nacional Metrologia no Zeu Física Jusuba Pescador Sire Atulabela Halao Atividade de Pescas Liuliu e a parte norte e no sul Tambala Loran Tassibot Aninho e a intensidade de bot Nebe Acontece O Siloron Tolonolo Fudan Dezembro Tinan Rihunrua Ronolo de Sinrua Toa Agora Direção Nacional Metrologia no Zeu Física Timor-Leste Jusuba População Nebe Halimari Atassibu Liuliu Pescador Sire Atulabela Halao Atividade de Pescas Tambala Aninho e a parte norte e no sul Tui meteorologista Orcia Magno Tilman Aninho bot nebe Acontece Dadaun Nebe Acontece Dadaun Nebe Acontece Nação Vigino Indonesia Tamba Retang Linha Pressão Atmosférica O Si Menor Bar Maior A Orcia de Dadaun Timor-Leste Se Tama Ia Na Fating Estação Uda Minyan Ká Estação Monção Nebe Acontece Comprova O Si Nível Anen Ia 850 Hektapascal Então Timor Orcia de Dadaun Se Ia Estação Uda Minyan Mas Be Ba Semana Dane Possibilidade Bela Acontece Uda Com Intensidade Fraco Belemos Localmente Moderado Ia Parte Liliu A Parte Forrosira Ba Condição Aninho Ia Semana Dane A Itareia Katak Ia Semana Coutu Condição Aninho Nebe Mac Kasteves Então A Condição Aninho Nebe Hatudu O Si Modelos Meteorológicos Balum Neve Macatudu Kata Aninho Ninha Surgenne O Si Diferença Ka Variação Pressão Atmosférica Ninh O Inhira Aninho Ne Moço Ninhu O Si Direção Aninho O Si Maior Pressão Ka High Pressure Baia Low Pressure Então Aninho Ninha Direção O Oros Negrado O Si Indonesia Maik Então Inhira Neze Ninhu O Si Direção Ninhu O Si Direção Ninhu O Si Timor Leste Memang Se Continua Basse Manane Se Continua Aninho May Be O Nia Intensidade Ladung Forte Tem Informação Atenção Bia Liliu Bia Comunidade Hane Sem Pescador Sira Atu Tau Atenção Na Fatim Bia Llorang Nomos Condição Aninho Basse Manane Liliu Costa Norte Comunidade Barac Ninhu O Si Direção Ninhu O Si Direção Ninhu O Si Direção Então Tau Atenção Na Fatim Liliu Aparte Dader Bia Loraic Pescador Mariano Ribeiro Informa Durante Si Ramos Lhalo Actividade Pescas Tamba Llorang Tasiho Corrente Makas Meteorologia Timor-Leste Dadaune Anibot Liliu Acontecia Munisipio Hane Sem Atta Uru Manatutu Baukau Nolautem Lloro Sever Marito Da Costa Jemen